E para evitar contratempos é necessário fazer uma revisão no carro antes de pegar a estrada. Você que está se preparando nesse fim de ano para viajar, tem que ter uma oficina mecânica de confiança para auxiliar no bom funcionamento do veículo, porque isso sem dúvidas é fundamental. Agora no final do ano, muita gente aproveita para viajar de carro com a família. Mas para não ficar na estrada, alguns itens devem ser revisados. A condição das correias, a condição do óleo e o triângulo de segurança que a gente chama que são freios, suspensão e os pneus. Estepe é item essencial e o motorista precisa estar atento ao pneu reserva. O que acontece hoje com esses casos importados é que o pneu vem em uma medida diferente. Então tem que ser observada a velocidade que você pode rodar com esse pneu, porque se você continuar rodando na velocidade normal que você costuma rodar, você pode até perder a estabilidade do carro e sofrer acidentes. Então assim, antes de viajar, confira o seu estepe, vê se ele está cheio, vê se ele está em condições de uso e lembrando que a falta do estepe ou o estepe em mal condições, ele é passível de multa. Nesta oficina, o serviço dobra nos meses de novembro e dezembro. E o dono lamenta, muita gente deixa para a última hora. Chegam e às vezes um serviço muito demorado, eles querem que a gente faça em duas horas. Então assim, a gente sempre recomenda que antes de viajar, dois dias antes, venha na oficina. E na hora de escolher a oficina para revisar o carro, o que vale mesmo é a confiança. Se a gente não tiver confiança, o que acontece? É uma coisinha simples, eles inventam, já aconteceu isso comigo, um serviço ficaria 100 reais, cobra 500 reais. Aqui não, eu largo aí, o que troca, eles me mostram tudo. Então a confiança é acima de tudo em relação à oficina.